E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, hoje aqui na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mais especificamente nosso voo hoje aqui no distrito de Bonfim Paulista. Aqui imagens do entorno de vários novos condomínios aqui no que é chamado hoje a Nova Zona Sul de Ribeirão Preto. Vou mostrar aqui para vocês um bonito lugar aqui, um tradicional e antigo já hotel, fazenda que tem aqui na Zona Rural, que já está não sendo mais uma Zona Rural, porque vocês podem ver aí que está tomado de condomínios, loteamentos. E está aí chegando imagens do atual Hotel Itaiguá, Hotel Itaiguá, um hotel fazenda, muito bonito, próximo à região aqui de Ribeirão, tem restaurante aí, pesqueiro, uma excelente opção de lazer aí. Tem algumas imagens do local, um lugar muito bonito. Aí ao fundo a gente tem novos loteamentos aí, a gente seguindo o reto aí nessa avenida, nessa rua que recentemente foi aberta. Nós vamos ali para os condomínios, né, a região do Guaporé, os condomínios novos, o Evidência, toda essa região aí, a Nova Zona Sul de Ribeirão Preto. Aliás, Ribeirão Preto e Bom Fim Paulista já se uniram, né, já existe já uma junção territorial, habitacional, então já está uma coisa só. Aí belas imagens do Hotel Fazenda, lugar com muita natureza aí, excelente opção aqui, bem perto mesmo da cidade, praticamente dentro do distrito de Bom Fim Paulista, né. Esse local já teve três nomes, né, o primeiro nome foi Pedra Ramada, o primeiro nome do local. Depois de um tempo se chamou Recanto dos Paturis, depois Itaiguá Eco Resort e agora o Hotel Itaiguá. Local que já fiz bastante pescaria aí, pesca e paga, local excelente aí. O que assusta é que há 20 anos atrás não tinha nada, não tinha nada aí, só terra, ruas de terra, plantações de cana. E hoje em dia já está tomado por condomínios aí, toda essa região. Um lugar muito bonito aí, quem quiser conhecer aí, vale a pena, viu. Um lugar muito bonito. E rápido, né, fácil pra chegar, fácil acesso. É asfaltada a rua pra chegar até aí. Um bonito lugar aqui na zona rural de Ribeirão Preto. Aqui em Bom Fim Paulista. Aqui em Bom Fim Paulista. Aqui em Bom Fim Paulista. E aí embaixo dá pra ver o redondo ao restaurante e ao lado direito ali o Hotel Fazenda. E aí embaixo do vídeo. E aí seguindo aí, mostrar até o caminho pra... Aí no vídeo, a rua asfaltada que a gente chega na rodovia. A rua que dá acesso aí ao Hotel Fazenda. E aí ao fundo, alguns... Depois da rodovia aí, ao fundo nós temos uma pedreira, uma construtora. Mais alguns condomínios de chacras, né. Muita coisa aí nessa zona rural de Bom Fim Paulista. Já nessa direção aí, vamos pra Cravinhos lá no fundo. E essa é a importante e famosa rodovia. Rodovia Antônio Machado Santana. Uma importante rodovia da nossa região. Liga Ribeirão Preto. Até Araraquara. É uma cidade muito importante aqui na região. Ali ao fundo, uma outra pedreira. Rodovia Antônio Machado Santana. Seguindo adiante aí, a gente tem lá o fundo. Seguindo nessa rodovia, São Carlos, Araraquara, Santa Lúcia, Américo Brasiliense, Guatapará. Dá acesso também à rodovia Deputado Cunha Bueno, que vai pra Luiz Antônio, pra Adópolis. Belas imagens aí, de Bom Fim Paulista, sua zona rural. Cadá o galo. Então, vamos lá. E aí a direita o clube da 3M passar aí próximo ao clube da 3M aí na frente a importante empresa aqui de Bonfim Paulista 3M e nós vamos passar aí ao lado do clube o clube da 3M Poucas áreas para ser construídas acabou o espaço útil do Bonfim Paulista era uma vez os cafezais os canaviais agora só os condomínios aí na zona rural E aí E aí aí nós temos para finalizar né Quintas de São José bairro bairro de loteamento de condomínios Quintas de São José e o Jardim São Marco 2 importantes bairros aqui loteamentos novos aqui de Bonfim Paulista com vários outros condomínios aqui no entorno e é isso aí pessoal deixa um like se inscreva continue acompanhando aí para mais vídeos de Ribeirão Preto Bomfim Paulista e toda a região canal Terra céu e mar deixa um like se inscreva compartilha com os amigos um abraço e até o próximo voo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto